Vizinho é o GRZS, sucesso com a mulherada Eu sou o mestre dos raros Ela é toda cavalona, eu vou empurrar sem dó Ela é toda cavalona, eu vou empurrar sem dó Toma é guia pocotó 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 Eu vou empurrar sem dó Eu vou empurrar, empurrar, empurrar sem dó DJ é o GRZS, sucesso com a mulherada Eu sou o mestre dos barros DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do mandelão Eu sou o mestre dos barros Ela é toda cavalona, eu vou empurrar sem dó Ela é toda cavalona, eu vou empurrar sem dó Toma é guia, pocotó Toma é guia, pocotó Toma, 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 toma Toma é guia, pocotó Eu vou rir, 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 rir 边 de baixo Rir, 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 rir Tchau, tchau.